Agora vamos falar sobre planos de saúde. A gente sabe que na terceira idade muitos problemas de saúde podem aparecer. Mas também é nessa fase da vida que a renda costuma diminuir. E é por isso que as operadoras de saúde são proibidas de cobrar valores mais altos para pessoas acima de 60 anos. Mas tem parlamentares que não acham essa medida justa e querem acabar com essa proibição. A reportagem é de Vanessa Nakazato. Acompanhe. Desde 2004, a lei dos planos de saúde proíbe o reajuste para pessoas acima de 60 anos por considerar que a cobrança de valores diferenciados a essa população é discriminatória. Mas esta regra pode mudar. Projeto de lei em tramitação na Câmara permite o reajuste nos planos de saúde para idosos de forma escalonada a cada cinco anos. O relator do projeto é o deputado tucano Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte. O idoso tem duas grandes vulnerabilidades. Ele tem uma demanda maior por serviços de saúde, de um lado, e de outro, a renda dele tende a estagnar com o passar do tempo, porque ele não faz mais parte da população economicamente ativa e o poder de compra dele se reduz ao longo do tempo. É por isso que o estatuto fixa essa proteção. Depois de 60 anos, não é possível você reajustar por idade os planos de saúde, o valor da mensalidade. Você pode fazer atualizações, que é o reajuste anual e o reajuste por sinistralidade. Mas por idade, não pode. É uma pena que o SUS hoje está tão fragilizado, por exemplo, numa cidade como São Paulo, Grande São Paulo, é praticamente impossível, dado o grande volume de pessoas que procuram o SUS, ter um bom atendimento. O projeto de lei tramita numa comissão especial da Câmara dos Deputados, em regime de urgência. A pesquisadora do IDEC tem acompanhado as reuniões da comissão em Brasília e alerta que a proposta está andando e sendo aprovada a toque de caixa. Quais são as propostas dele, basicamente? Primeiro de tudo, congelar o rol de procedimentos, que é a lista de o que deve ser coberto pelas operadoras. Essa lista é fixada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e atualizada a cada dois anos. A proposta do relator é congelar essa atualização. A atualização só seria feita se o consumidor aceitasse pagar um valor a mais para incorporar tecnologias novas. O plano de saúde para pessoas com mais de 60 anos custa hoje entre R$ 500 e R$ 2 mil por mês. O problema é que, além desses valores que já são altos, poderem ficar ainda mais caros, o projeto de lei pretende reduzir a cobertura e os procedimentos oferecidos aos clientes. E isso não é só para os idosos, não. É para todo mundo. O Sistema Único de Saúde também pode ser prejudicado com este novo marco legal. Hoje, quando uma pessoa que tem plano de saúde faz uma cirurgia pelo SUS, por exemplo, a operadora ressarce o valor do procedimento e paga um acréscimo de 50% para compensar a defasagem da tabela do SUS. O projeto de lei reduz o valor do ressarcimento e retira os 50%. Com certeza, essa mudança no plano que estão preparando, esse projeto de lei, foi gestado dentro da seguradora. É uma política de governo.